Olá amigos do YouTube, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSI, hoje eu vou gravar para vocês aí a primeira aula do nosso curso de Photoshop, tá? Algumas pessoas pediram aí, então eu resolvi fazer aí essas aulas, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, esse Photoshop aqui, tá? É o Photoshop CS6 Portable, ele não precisa ser instalado, é só baixar e usar, tá? Então eu vou deixar na descrição aí, baixe ele aí para você poder seguir o passo a passo. Mesmo que você já tenha o Photoshop instalado na sua máquina, você pode baixar e usar esse aqui também. Então vamos lá? Sim, vou fechar essa pasta aqui, é, opa, aqui você vai clicar em ignorar perfil. Então, eu vou começar mostrando aí uma montagem bem básica de fotos, tá? É, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em arquivo e clicar em novo, é, para começar aí um novo documento. A primeira coisa que a gente faz ali é definir um nome, então eu vou chamar de montagem fotos. Largura, nós vamos colocar aí 1280x720, tá? Sempre em pixels, tá? É, resolução 72, uma resolução boa. É, não precisa alterar nada aqui no modo de cores, tá? 8 bits, branco, pode deixar assim mesmo. Então, vamos dar um ok. Bom, então aqui nós estamos na nossa tela. Eu vou clicar aqui nessa setinha para, é, ficar mais fácil trabalhar com ele. Então, eu já baixei algumas imagens aí da internet, você pode baixar ou usar fotos suas aí. É interessante que você use fotos suas, né? É, então eu vou lá em arquivo e vou vir na opção abrir. Então, eu já baixei aqui algumas fotos. Vou pegar aqui essa foto. Sempre que você manda abrir, a foto ela abre aqui do lado, ó. Então, esse aqui é o arquivo que a gente está trabalhando e essa aqui é a foto que foi aberta. Eu vou arrastar a foto aqui para baixo. E agora eu vou vir aqui dentro dela, por isso que é bom você estar nessa setinha aqui, senão não vai dar certo. Aí eu vou clicar e arrastar para cá. Eu já posso fechar aqui no X. É, se não tiver aparecendo aqui o comando para diminuir tamanho, você vem aqui e marca. Eu vou diminuir um pouco aqui, tá? Para caber mais imagens. É, sempre venha pelas bordas, tá? Dos cantos, né? Nunca pelas do meio, tá? Então, eu vou vir aqui na do canto. Vou clicar, segurar no Shift e diminuir. Para ela diminuir proporcional. Vou deixar desse tamanho aqui mesmo. Vou confirmar. Vou já trazer outras fotos, né? Ou você vai lá em arquivo e abrir, ou você pressiona aí no seu teclado a tecla Ctrl, né? Que é o CTRL mais a letra O. Que é mais rápido aí para acessar, né? Se eu quiser abrir mais de uma, eu consigo também. Então, facilita aí já o nosso trabalho. Vou trazer aqui a primeira. Vou diminuir o tamanho dela. Eu vou colocá-la em cima da outra ali para tentar deixar mais ou menos do mesmo tamanho. Olha lá. Aqui, ó. Se eu tentar deixar do mesmo tamanho ali, ela vai ficar maior. Porque ela tem aí um tamanho diferente, né? Eu vou deixar mais ou menos assim. Não precisa ser exatamente do mesmo tamanho. Toda vez que a gente mexe no tamanho, eu tenho que clicar aqui em confirmar nesse Vzinho. Confirmei. Agora eu vou trazer a outra. Trago para cá. Fecho ela. E agora, eu vou vir aqui no cantinho, segurar no Shift. E arrastar. Essa aqui também já vai ficar diferente, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Aí, ó. Assim tá bom. Vou confirmar. Vou trazer a próxima. Fecho. Já tá mais ou menos do tamanho que eu quero. Vou trazer a próxima. Fechar. Também, praticamente já tá do tamanho que eu quero. Aumentar só um pouquinho. Aumentei. Confirmo no V. Aumentar um pouquinho essa aqui também. Confirmo. Essa já tá... Bom, vamos aumentar um pouquinho. Pronto. É... Então as imagens estão todas aqui. Ó, se eu quiser arrastar outra, eu não tô conseguindo. Por quê? Porque o Photoshop, ele trabalha com camadas. Elas ficam todas aqui, ó. Então a primeira foto que você colocou é a camada 1. Eu vou clicar aqui, ó. Aí eu consigo mexer nela. Se eu quiser mexer na 2. Olha lá. Então sempre você vai clicar aqui na camada antes de mexer na imagem, tá? Não pode esquecer desse detalhe aí que isso aí é o modo que o Photoshop trabalha, né? Então você tem que saber aí pra conseguir trabalhar com ele. Eu vou trazer essa imagem pra cá. Deixa eu deixar aqui. Essa aqui. Eu vou começar aqui a trabalhar com a imagem 1 primeiro. O que que eu vou fazer aqui nela? Primeiro, pra dar um efeito legal, eu vou dar aí uma curvada nela. É só chegar aqui perto, ó. E clicar, segurar e arrastar. Vou deixar mais ou menos assim. Vou trazer ela mais aqui pro canto. Vou confirmar, né? Agora eu vou colocar um efeito de borda nela. Pra colocar um efeito de borda, você vem aqui embaixo, ó. FX e opções de mesclagem. Efeito de borda aqui no Photoshop. Eu tô acostumado a achar que o Photoshop em inglês, porque já me complicou, mas eu acho que é traçado. É isso mesmo, ó. Nunca faça isso que eu fiz, ó. Vem e clica direto no quadrado. Não, clica na palavra. Que daí já vai pras configurações dela. Bom, tá ali, tá uma borda preta, né? Você pode mudar a cor da borda, ó. Você escolhe aí a cor que você quiser. Vou pegar um verde. Né? Vou deixar em preto mesmo, né? Ok. Tá. Aqui é o tamanho, ó. Então, só aí colocar aí um tamanho que você acha que vai ficar legal. Eu vou deixar mais ou menos assim. É... Posição. Tem externa, interna e central. É... Eu gosto de deixar na externa, tá? Pra ela ficar sempre pra fora da imagem. Nunca pra dentro, tá? Pra não perder nenhum pedacinho da imagem. É... Modo de mesclagem. Eu sempre deixo no normal mesmo, tá? Opacidade. Olha lá, ó. Posso deixar mais opaca ou não. Mas... Eu sempre deixo em 100%. Tipo de preenchimento. Cor, degradê, né? Sempre deixo em... Eu deixo em cor, né? Pra bordas. Nunca coloco degradê. E beleza. Você pode até colocar mais efeitos também. Por exemplo, deixa eu ver aqui... Brilho externo. Eu posso configurar um brilho também. Eu vou colocar aqui no modo normal. Vou pegar aqui, por exemplo. Esse amarelo mais forte. Ruído aqui. Vou deixar aqui mesmo. Capacidade 100%. Expansão. Eu vou deixar assim. E tamanho. Olha lá. Então você consegue colocar um brilho a mais na imagem. Eu não vou colocar na minha aqui. Quero deixá-la bem simples assim mesmo. Então eu vou desmarcar aqui o brilho. Ok. Pronto, ó. Já coloquei aí a borda na minha imagem. Aí os efeitos que você coloca, eles aparecem aqui, ó. Ó. Se eu quiser tirar algum efeito. Por exemplo, eu vou tirar esse efeito de traçado. Vem aqui no olho, ó. Ele some. Ou se eu quiser tirar a imagem, ó. Ela some também. É só desmarcar o olho. É... Eu vou clicar aqui na setinha pra esconder os efeitos, tá? O que que eu vou fazer agora? Você teria que colocar o mesmo efeito em todas as imagens, né? Mas vamos supor que você colocou um monte de efeito lá. Você foi lá e... E configurou um monte de coisa aqui, né? Aí você vai falar, caramba, eu tenho que fazer isso em toda foto? Não, né? Você fez em uma. Aí você vem aqui e clica no botão direito nela. Deixa eu achar aqui. Em português, como eu disse, não estou acostumado. Aqui, ó. Copiar estilo de camada. Vou copiar. Aí eu vou vir aqui na imagem de cima, botão direito. E eu vou vir em colar estilo de camada. Olha lá, ó. Já pegou o mesmo efeito, ó. E eu vou fazer a mesma coisa nas outras. Colar estilo. Colar estilo. Colar estilo. Colar. E colar. Pronto. Todas as imagens estão aí agora com a mesma configuração. Vou deixar essa aqui pra cá. Vou confirmar. Deixa eu ocultar aqui os estilos pra ocupar menos espaço. Pra ocultar ou desocultar, é só clicar nessa setinha aqui do canto. Deixa eu ver. Imagem 6. Eu vou trazer ela pra cá. Eu vou dar uma curvadinha. Não, não vai ficar legal as curvas pra lá. Vou deixar meio curvadinha. Confirmo. Sempre confirmo, senão você não consegue mexer nas outras imagens. Essa aqui eu vou deixar no meio. Não, não vou deixar ela no meio, não. Vou deixar ela aqui, mais pra baixo. Não, deixa eu trazer ela pra cá. Eu quero essa imagem aqui no meio. E vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. Pra dar um destaque maior aí. Confirmo. Essa imagem 3 ficou meio escondida. Vou trazer ela mais pra cá. E essa aqui é qual? Essa aqui é a 5. Vou trazer ela mais pra cá. Olha lá. Então, nós temos aí uma montagem aí bem... Bem simples, né? De fotos. Você pode colocar quantas fotos você quiser. Você pode encher aqui de mini fotos, né? Fazer um mosaico, né? Outra coisa também interessante. Se você quiser colocar nome, ó. Só vir aqui e clicar na camada e colocar. Por exemplo, vou chamar de foto 1. Aí vou vir aqui de cima. Vou chamar de foto 2. Dependendo da montagem que a gente vai fazer e mais pra frente. A gente renomeia pra ficar fácil de achar a imagem aqui dentro, tá? Pra você não ficar caçando qualquer qual, né? Então, a gente vai dar um nome e a gente vai saber. Eu acho que essa aqui vai ficar legal se eu aumentar um pouquinho o tamanho dela. Dá uma mini curvada também. E essa do meio... Vou trazer um pouco mais pra cá. Olha lá. Então, nós já temos aí uma montagem simples. Ah, eu não quero fundo branco. Quero outra cor. Então, é só clicar aqui no fundo. Dá dois cliques nele pra desbloquear. Ok. Aí você vai vir aqui, ó. Clicar aqui no preto. E escolher qual cor que você quer pro fundo. Vamos supor. Ah, eu quero... Esse tom aqui de vermelho. Aí você vai pressionar aí no seu teclado. A tecla do lado do espaço tem o Alt, né? Do lado esquerdo. E o botão Delete, né? O Delete, no caso. Olha lá, ó. Alt e Delete. Ele já pintou o fundo. Ah, não. Não gostei dessa cor. Quero outra. Clica lá de novo no quadradinho. Escolhe a cor que você quer e Alt e Delete. Tá? Mas eu gostei mais da outra. Ficou mais legal. Ah, mas e se eu quiser usar uma outra imagem como fundo? Posso? Pode. Eu vou te dar uma dica aí, ó. Você vai lá no Google. Aí você vai colocar lá... Essa palavra aqui, ó. Back. Ground. Aí vai aparecer aí um monte de imagem legal, ó. Que dá pra você usar. Por exemplo, ó. Acho que aí talvez essa aqui vai ficar legal. Deixa eu salvar ela, né? Botão Direito. Salvar a imagem como. Eu tô salvando lá de trabalho na pasta Imagens. Vou vir aqui. Ctrl O. Clicar na imagem. E arrasto pra cá. Arrasto pra cá. Pronto, ó. Ó que bacana, ó. Ficou bem mais legal assim. Se a imagem, por exemplo, ficar na frente das outras. Do jeito que você arrastar aí e ficar na frente, ó. Ah, tá vendo? Se eu fazer isso aqui, ela fica na frente. Por quê? Porque eu coloquei ela no topo das camadas. Então, quem tá no topo fica sempre atrás. Então, se você quer que ela fique na frente. Ela tem que tá lá embaixo. Tem que ser aí a primeira ou a segunda camada. Ah lá, já ficou aí uma coisa bem bacana. Eu vou ainda colocar aqui embaixo uma frase, ó. Aí você vai clicar aqui na ferramenta de texto. Vai dar um clique aqui embaixo. Aí eu vou digitar aqui, por exemplo, família. É... Aí você vai falar assim, nossa, mas tá minúsculo. Vou vir aqui, vou selecionar. Vou colocar aqui um... Um branco. Aqui no tamanho, vamos ver. 72, não. Muito grande. 30. 30 ficou legal. É... Tipo da letra. Aí só eu queria escolher um tipo de letra. Vamos ver se isso vai ficar bacana. Não, não gostei. Tá. Talvez esse. Vamos ver um tamanho um pouquinho maior. Vamos confirmar. Ah lá, gostei, ó. Ficou legal assim. Eu vou trazer ele mais... Confirma no Vzinho lá também, né? Quando é texto. Se você quer que a letra fique maior, aí no caso aqui não é muito recomendável que você venha aqui na bordinha e aumente. É recomendável que você clique na ferramenta de texto. Vem aqui pertinho dela. Seleciona. E aí faz aí a troca de tamanho. Troca de cor, tá? Nunca arrasta pela borda que não vai ficar muito legal. Então eu vou deixar ele aqui. E vou colocar um efeito aqui na palavra família também, né? Vamos colocar aquele brilho, né? Que a gente viu agora há pouco. Que é o brilho externo. Vou deixar esse aqui mesmo. Só aumentar aqui, ó. Nem vou mexer em mais nada, ó. Já ficou legal assim. Olha lá que bacana. Então se você quiser fazer montagens aí com suas fotos, né? E postar em alguma rede social, né? É... Fica bem legal. Bom, acho que não tem mais nada aqui pra fazer. A aula já ficou longa, né? Agora vamos salvar essa imagem. Primeiro. Na hora de salvar tem duas coisas que eu sempre faço. Então vamos lá. Arquivo. Salvar como. Eu sempre escolho uma pasta, né? No caso eu tô salvando aqui em área de trabalho. E eu crio uma pasta chamada imagens. É... Eu vou criar uma nova pasta chamada... Prontas. Tá? E aqui dentro de prontas... Eu vou criar duas pastas. Uma chamada PSD. Tá? Já vou explicar o que que é. E a outra eu vou chamar de IMG. PSD é o formato padrão. Tá aqui, ó. Formato padrão do Photoshop, tá? Eu sempre vou lá em PSD. Já tá aqui, ó. Montagem, fotos, né? Modo PSD. Salvando na pasta PSD. Vou salvar. Tá? Deixa eu até fechar aqui pra vocês verem. Se eu vir aqui na minha pasta de imagens... É... Tá aqui, ó. A pasta prontas. Tem o IMG. Que tá vazia. E tem o PSD. Só que o PSD, ó. Ele não é uma foto, ó. Ele é um arquivo do Photoshop. Pra que que serve esse PSD? Por exemplo... Ah, você fez lá uma montagem e quer fazer uma alteração. Mas você já salvou. Aí fica complicado de alterar, né? Mas se você salvar com o PSD... O que que você faz? Abre o Photoshop. Aí você vai lá em arquivo. Abrir. E abre aqui a montagem novamente. Aí você pode, né? Alterar aí a sua montagem. Tá? Então a vantagem de você trabalhar com... Salvar com PSD é isso. Se você quiser depois abrir e alterar alguma coisa, né? Você tem essa vantagem aí. Porque se você salva direto como imagem... Aí já não dá mais pra alterar, né? Mas tem que criar tudo de novo. Então sempre aconselho. Salva com PSD primeiro. Aí depois... Você vai lá. Arquivo. Salvar como. Aí você vai mudar aqui, ó. Pra JPG. E... Deixa eu voltar aqui na setinha. E salvar aqui dentro do IMG. Aqui, ó. Sempre arrasta lá em alta, né? Na máxima. E... Ok. Pronto. Aqui eu vou salvar porque eu dei uma mexidinha na foto. Deixa eu ir lá na minha pasta de imagens. É... Prontas. Então eu tenho o arquivo PSD, que é o original. Aquele que eu posso alterar. E tem o arquivo imagem, que é a imagem já... Pronta. Olha lá que bacana. É... Aí essa imagem aí tá pronta pra você postar em Facebook, Twitter, né? Aí na rede social que você quiser, ó. Ficou aí uma montagem bem simples, tá? O objetivo era... Te ensinar aí a fazer esse tipo de montagem simples. E nas próximas aulas aí a gente vai fazer montagens um pouco... Cada vez, né? Mais... Complexas e bacanas, né? Se alguém quiser pedir alguma montagem é só deixar aí nos comentários, né? Alguma coisa que você queira aprender, né? E basicamente é isso aí. É... Se você gostou aí da... Da... Da nossa aula... Clica aí em curtir, né? Pra... Nos ajudar. É... Se inscreva no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito, né? E dá uma olhadinha nos outros vídeos também. Tá? A gente tem bastante vídeo bacana aí. E não se esqueça. Se você não tem o Photoshop, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? O link pra você poder... É... Aprender a baixar ele e usar. Ah, ó. Só pra finalizar, ó. Eu vou vir aqui na foto. Eu vou colocar ela aqui como papel de parede, né? Vou vir aqui nela, botão direito. E definir como... É... Tela de fundo. Pronto, ó. Olha lá, ó. Então, você pode fazer aí uma montagem bacana, né? Colocar aí na sua área de trabalho, né? É... Pra, de repente, aí homenagear alguém, né? Agradar alguém. Então, fica bem... Bem legal. Beleza. Então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima aula. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri